Agradecer a estrutura da Arbitrage Cearense, a Federação, Dr. Mauro, pela indicação, pelo trabalho que vem sendo feito em cima da Arbitragem. Fui surpreendido essa semana com a indicação a participar de um curso de PRAB. O PRAB é Programa de Renovação da Arbitragem Brasileira. Lá estaremos 10 dias, são duas turmas, de 26 a 4 de dezembro e 16 a 25 de novembro. As duas turmas passarão por treinamento técnico, um protocolo vai incluso. E a gente tem que estar preparado para as oportunidades, como o presidente falou. Esperamos representar bem a Federação Cearense e de lá despontar como os atos companheiros que tiveram, Eleutério, Adriano, Nailto, todos os atos que já tiveram presentes nos pravos passados, Agarraram a oportunidade e despontaram hoje onde se encontra na Arbitragem. Muito feliz e contente com esse chamado, com esse convite da comissão ter indicado para fazer o curso PRAB 2021. Esse é um momento muito marcante na minha carreira como árbitro. Eu acredito que vai acrescentar muito também na minha carreira como árbitro. E só tenho gratidão a Deus, a comissão, por acreditar e confiar no meu trabalho. E seguimos firme, vai ser agora em novembro e espero que seja muito proveitoso. Um projeto da CBF para jovens árbitros, para que eles possam evoluir na sua parte técnica. São dez dias de treinamento intenso, tanto na parte física, como na parte técnica e principalmente a psicológica. Então é um trabalho intenso, são dez dias que eles ficam confinados, trabalhando. E temos experiência aqui com o Adriano e o Leotero, que participaram, o Léo Simão, que participaram desse curso e voltaram outros profissionais. E é isso que eu desejo ao Júnior Rodrigues, que vai estar representando os árbitros nesse curso, agora no mês de novembro, e também o Moracir Souza. Desejo a eles sucesso, que eles aproveitem intensamente esse momento, porque com certeza vai ser muito rico em conhecimentos. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Tchau, tchau.